Além das articulações, a artrite reumatoide, de origem autoimune, pode afetar olhos, coração e pulmões, com processo inflamatório sistêmico. Considerada uma das principais doenças reumáticas, a artrite reumatoide pode acometer mais do que as articulações do paciente. Com o passar do tempo, muitas vezes os danos se estendem a diferentes órgãos, principalmente pulmões e coração. Estima-se que 40% dos pacientes apresentem essas manifestações extra-articulares em algum momento, das quais cerca de 15% são consideradas graves. De natureza autoimune, a artrite reumatoide provoca um processo inflamatório sistêmico, ou seja, que não se restringe a uma única região do corpo. O comprometimento mais amplo é frequentemente observado em pacientes com artrite reumatoide de pior prognóstico, que apresentam várias articulações afetadas, sorologia positiva para fator reumatoide e um anticorpo específico, o antipeptídeo citrulinado cíclico. Uma das maiores preocupações dos reumatologistas são os efeitos da artrite reumatoide sobre a saúde cardiovascular, uma vez que a doença estimula um processo inflamatório crônico, favorecendo os quadros de aterosclerose, caracterizada pela formação de placas na parede dos vasos, podendo levar à obstrução dessas estruturas. Uma meta-análise realizada por pesquisadores canadenses demonstrou, por exemplo, que o risco de esse paciente apresentar uma doença cardiovascular é 48% maior em relação ao restante da população, chegando a 68% para os quadros de infarte e acidente vascular cerebral, AVC. A artrite reumatoide também estimula o desenvolvimento de uma inflamação grave na esclera, o tecido fibroso que reveste o globo ocular, popularmente conhecido como branco do olho. Nesses casos podem ocorrer em complicações potencialmente graves, como catarata, descolamento da retina e glaucoma, com risco de perda severa da visão ou até mesmo de cegueira. Não raramente, o paciente com artrite reumatoide pode desenvolver uma segunda doença autoimune associada, chamada síndrome de Sogren. Essa condição afeta as glândulas lacrimais e salivares, provocando secura, vermelhidão e sensação de areia nos olhos, além de boca seca. Com isso, costumam ocorrer dificuldades para consumir alimentos sem a ingestão de água, uma vez que a língua pode grudar no céu da boca, provocando pequenas feridas. As complicações pulmonares constituem outro ponto de atenção para os portadores de artrite reumatoide, pois são responsáveis por até 20% das mortes nesse grupo de pacientes. 4. A manifestação pulmonar mais comum é a pneumonia intersticial usual, também conhecida como fibrose pulmonar. 5. Crônica e progressiva, a doença se caracteriza pelo surgimento de cicatrizes no tecido dos pulmões, fazendo com que se tornem mais rígidos, o que dificulta a respiração e provoca sintomas como falta de ar e tosse seca. Nos casos mais graves pode ser necessário passar por um transplante de pulmão. Quadros de anemia associados à doença crônica, que costumam acometer pessoas com distúrbios infecciosos e inflamatórios crônicos ou pacientes oncológicos, representam outra alteração importante para os portadores de artrite reumatoide. Nesses casos, não resolve o paciente se alimentar corretamente e complementar o ferro. Esse tipo de anemia só desaparece quando a artrite reumatoide é tratada corretamente. Abertura 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 Abertura